e com o triunfo e o plano, o plano e triunfo e o plano é Brasil e vende Henrique, Lucas, Léo Sobrio, KNG e vencem! Brasil! Empurra! Brasil! E a triunfo e vende Cooper, Shakespeare, Shake, Zula, Bills, Cynic e Man of the Matches! Time bom, velho! Aqui é valendo a vaga no qualify fechado do Major! Man, aqui ó, aqui eu acho que mesmo que o plano já tava jogando sério, aqui eu acho que vai jogar até um pouco mais sério, se isso é possível. Não, aqui é encaixado, aqui é o corpo ereto. Aqui ó! Cara, se vacilar aqui, perde e perde feio! Beleza! 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 Eita! Vai! Que isso Henrique, aí ó! Tô com a pistola! Eu vou atirar! Cara normal! Me passa, celular! Eu não vou passar, não tá me convencendo! Eu não passo! Eu vou atirar! Você não vai atirar, velho! Vou! Eu sei que você não vai! Vou! Cadê sua mãe, menino? É! Não deu certo não, Gal! Eita, mano! Obrigado, viu, Liminha! NT, Liminha! NT! Era algo que eu fiquei curioso pra ver como é que seria! E tá aí, o plano 2! O plano! Você cola o resto do sabão velho no novo? Meu pai fez isso! Tá aí, velho! Meu pai é asiático, né? É! É! Cara, o Liminha... Meia eficiência, mano! Tá aí, ó! Eu falo que o Liminha, ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... É! Aqui em casa também rola, viu, Liminha? É! É! Não pensa que... Eu faço isso, velho! Aqui em casa também rola, cara! A minha mina não deixa, ela sempre joga fora no fim! Não! Aqui, velho! Direto! Tem uns sabonetes colados no outro, velho! E às vezes sai um cheirinho diferenciado, né? Não! Como assim? Opa! Opa! Aaaaaaah! Aaaaaah! Ai! Quase alinhou! Fala, galera! Hoje eu apresento para todos vocês o BC Games, site com diversos modos clássicos mais conhecidos para todos vocês. Divertirem nele como Crash, Dado, Switch, Bozana e outros variados modos. E de presente para vocês, entre já no site pelo link na descrição e aproveite a roleta da sorte de graça, rapaziada, para quem entrar pelo link. E o que você conseguir retirar nela, rapaziada, será 100% seu. Site bem completo e bastante divertido, rapaziada. Eles trabalham com vários tipos de moedas, depósitos e retiradas, sem burocracia nenhuma, rapaziada. Bem fácil de utilizar o site. Não esqueça de utilizar meu link na descrição para as promoções grátis para todos vocês. Fechou? Link na descrição. Fui! É, o campeonato de pipa, ele é um ambiente hostil, velho. Olha a tática do plano! Olha aí! Que isso! Das antigas, meio GC, né? Será que errou esse smokebase ou era com esse gap de propósito? Eu não sei, mas entrar a varanda e cair base é tática 1.6, velho. Sim, mas meio que eles entraram para matar dentro o base ali, né? Tinha um gap. Não deu certo. Vai acontecer... Sabe onde vai dar merda? Calma. Eu acho que... Aqui, 4x3. Eu acho que a única chance que tem de acontecer alguma coisa é ser num campeonato, num major, tá ligado? Que nunca aconteceu. Mas pode acontecer um dia. Alguém está indisposto ao ponto do cara não conseguir jogar, tá ligado? Já você... Você chegou, que janta às 6 da tarde, velho. Você viu? Ele pegou pela fresta a posição do cara. É... Ele mirou pela fresta, viu? Pulinho maroto. Pulinho maroto, cara. Nem eu com x-ray consegui ver por trás da porta. Caramba! Ele fez o pulinho maroto. Esse daí é good, viu, velho? Só que não adiantou ainda, porque agora, ó... Caramba! Tem marotada nova aí na praça, viu? Caramba! Nossa! Clutch, hein? KN no clutch. KN contra Cynic e Man of the Matches. É a hora ali, minha, de pedir a empurrada. Nossa, ele caiu base, mano. Ele tem tempo, ele tem tempo. Ele não precisa acelerar, não. Ele tem tempo, ó. Ele tem tempo, ele tem tempo. Ouviu? Agora acelerou. Agora acelerou. Deu, 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 deu. Tá tudo sapotando. Nossa! Nossa, aí os caras foram humilhados. Olha a situação dos dois, ó. Nossa, velho. Ah, não, Gal. A mula do escuro. O que que aconteceu? A mula do escuro. Ah, então. É que ele tá pensando que os caras vêm da varanda e iam cair pelo escuro, tá ligado? Mas é que tá. Esse pai tá também curtindo a mula da mula, né? É. Ó. Ah, não, cara. Ah, velho. Nossa. Cala, não encontra a bomba, amigo. Tá em choque, mano. Nossa. O outro chegou a correr, velho. Mas é meio triste, né? Parece que a gente vai perder, né? Não, é tipo uma frase sobre redenção, velho. É, mas tipo, chora agora. Parece que a gente já tá perdendo, né? É. Né? Quem que parou de perder já, né? Tinha que ter o pré-uniforme. É, tinha que ter. Exatamente. Cara, aqui já entrou. Bomba plantada. Ai, nossa. Tá aí. Acredito que os caras vão guardar. Essas duas armas já foram. 10x4. Exato. Dentro da flecha, hein? Aí é Bora Henrique. Nossa, já tomou de lado. Nossa, ele já entrou na mira do cara tomando uma de lado, velho. E tome ele molotov na varanda, cara. Gastou a molotov. Se ele não taca a molotov, ele mata o cara, velho. Nossa. É utilitário esse aí, velho, velho. Mano, existe o mundo, velho. Desce. Olha lá. Tome. Opa. É, tá vendo? É redondo, Gal. É redondo, Gal. É redondo, Gal. É redondo, cara. Obrigado. O mundo tá de brincadeira pesando 50 quilos. Cara, e comendo, dá pra comer mais do que ele já come? Não dá. Ele não para, Michel. Nossa, ele foi se posicionar na smoke, mas foi tarde, ó. Mas pro Henrique, não. Olha o sprayzão do Henrique. Matou os dois que passou. E vai ter que passar pelo Léo. Já pedagiou. Toma. Toma. Que beleza. Que beleza. Ó. Cheio, Lucas. Tá achado. É, aí não dá pra segurar mais. Mas esse retake é suave ainda, velho. Olha lá, olha lá. Esse já foi. Nossa, que isso? Uma bala que pega no cara, na lata. O cheque Zula tá fazendo. Ele caiu com a bomba, tacou a bomba de volta. Foi isso mesmo que ele fez, velho? Ele caiu com a C4. Nossa, o Henrique não finalizou. Finalizou. Ele tava com beleza, hein, velho. Que beleza. 2 de HP no Lucas. 3 kills pro Henrique. 13 a 6. Vamos entrar no assunto interessante aqui. Inclusive, eu gostaria de saber a visão da sabedoria desbalanceada dos inimigos. Toma. Já foi um. Tentou no timing. Tentou no timing. Tentou no timing. Opa. Henrique. VSM. Nossa. Calma. Calma que tá 3x2. Tá safe. Tá safe ainda. A C4 é deles. Dentro do bomb. Mas é ganhável. É. Caramba. Nossa. Olha o cara. Que aprontada, hein. Caramba. Pra abrir de costas, tá meu amigo? Caramba. Nossa. Ok. Não, gostei muito. Gostei muito. Um. O espado. Cara, você vê que é um jogo duro, ó. Não é mais bagunça. É. É um jogo aqui, ó. 14 a 10. Mas é um 14 a 10 que não tá ganho. E foi um 14 a 10 ganhando uns rounds que não devia ter ganho, né? E não dá nem pra falar que o plano acomodou, tá ligado? Não acomodou. Foi um negócio. Esse time da Triunfo, os bichos jogam bem, velho. Vacilou é pimba. Ou não? Não tem mais bobo, né? Tem. Se tem. Opa. Calma. Calma. Aí. Aí é beleza. Aí não é mais beleza. Aí a B é deles. Aí a B é deles. Aí guardou. Se... Ó, ó, ó. Aí é pra guardar. Aí, ó. É pra cercar. Pra achar o frag. Não tem que achar o frag rápido. Se você cerca, se alguma mula te dá o frag, aí você vai. Se não, acabou o round. Ó, você viu o Cooper, ó. Ele tava escuro e vazou. Cara, ó. Os três de dentro do bombe, nesse setup que o Terry fez, é impossível perder. Tá ligado, velho? É impossível. Tá vendo? Tá queimando, filho? É impossível, cara. Um no bombe, um no altar e um no carro. Se você tem fé, já deixa um F no chat aí, ó. Beleza, Lucas. Ô, Lucas, na hora que precisa... Olha aí, mano. Na hora que precisa, olha ele. Na hora que precisa, olha ele. 14, o plano 13, triunfo e 5x3 é hora de jogar o CS Maduro. Ué. Nossa. Nossa, cara. Que isso, mano? Parecia CS 1.6, Gal. Confiante, né? Porra. Tá enchendo o pique do Fallen, mano, ó. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Que isso, velho? Tava sem X3, mano. Caramba, velho. Ô, mano. Cara, vai ter que fazer milagre aí agora no próximo round, velho. Ô, um roundzinho 5x3 bom de jogar, né? Quem faz 12, faz 14, Gal. Mas eu tenho uma notícia boa. Qual? Quem faz 14, faz 15. Aí. O 16, eu não sei. E vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não, aqui é trazer esse round de prorrogação, velho. Triple AWP no plano. Só que aí foi repicar, velho. Foi repicar, caralho. Esse triple AWP pode surpreender, mano. Pode. Bora, bora, Lucas. Um flashzinha. Um flashzinha. Beleza. E aí já sabe que é fundo agora. Calma. Molotovou o bombe. O KNG tá ali, ó, no piquezinho ali do simple. Bomba plantada. Até o momento. Tem mais esboa pra trabalhar. Cara, já tomou, já tomou. Aqui, um X3. Aqui é prorrogação. Aqui é prorrogação. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Toma, beleza. Tranquilo. Pronto. É o que eu queria. Se mantém mais gelada, né? Cara, a minha preocupação, eu quero mais é que cheguem, quando, né, eu vou no bar que tenha cerveja. Se ninguém quiser tomar, que deixe a original lá que eu tomo, velho. A minha preocupação, inclusive, é um favor se não quiserem tomar, velho. A originalzinha. É, então eu deixo chegar... Não mexe nela, né? Não mexa. É, eu deixo chegar e manter, velho. Né? Faz até um favor, velho. Ai, VSM, olha que gostoso. Olha que beleza, calma. 4x2 de novo. E é perigoso o 4x2. Já perdemos alguns. Aqui é nosso. Não, não. Esse aqui não perde, não. Será? Esse aqui é possível. Beleza. E ó, a flecha, aleluia, tá no meta também, viu? Sim. Flecha nas costas. É, na dúvida. Beleza. Segura esse cara. Boa, boa. Calma. Beleza. Respira, respira. Nossa, 4x4. Ó, a tela do VSM é bonita, viu, mano? Ó, tela bonita, mano. É. Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Uf. Por que que não fazem, tipo, coxinha tem a coxinha grande, né? Eu nunca vi bolona de queijo. Tem, você nunca foi num bom bar de... De porra. Nossa, eu nunca comi. Mano, tem bola até de ovo. Tem bolaça de queijo? Eu nunca vi também. Cara. Já viu a bolona de queijo? Cara. Eu sempre comi as pedidas. Tem, tem. Se você for no bar certo aqui de São Paulo, você acha bolaça até de ovo, Liminha. Nossa. De carne. De do que você quiser, velho. Caraca. Sem entregar. Espera, Lucas. Espera. Espera. É, ó. Se for os três juntos, não dá pra morrer, né? Os três juntos. Não, o cara tá de AW, né? Então. Mas, ah, mas se for... Beleza. Aí, aí. 17 a 16. Pô, o amigo aí também foi pular, porque ele tentou matar. O que você tá fazendo aí? É. Ele achou que era uma One-Wire. Hum, a flechizinha. Aqui, ó. A B é nossa, tá ligado? Só que essa C4 tá pelo meio, o que é perigoso. É duro, né? Você é do tipo que você acha que a C4 tem que ir pelo meio, ou você prefere pelo escurinho, Michel? Escurinho. Que é duro, né? O pessoal tem muito medo também de tomar avançada no escurinho. X1. X1. Cooper e Henrique. X1 de AW. Essa AW do Henrique é muito bonita pra não ganhar esse X1, velho. Nossa, será que ele vai deixar o adversário refletir? É a hora da alimentação. Olha só, mentes estão sendo devoradas agora, velho. Nossa. Quem está com mais fome? Nossa. Alguém vai errar. Um dos dois vai errar. Nossa. Os dois erraram. É. Glocado. 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 Ah, que beleza. E aí? Médio Ponte. Você viu o Né Paul aí? Hum, você já foi, você já foi. Beleza. Esse time da Triunf, ele seria um bom time jogando na CBCS, por exemplo, não seria? Uhum. Seria, tipo, cara... Uma Série A, né? É. Tipo, não é um time de vacilão, cara. Muito pelo contrário. Esse time da Triunf aqui, ele é um bom time, cara. Triunf e a organização tá virando, tipo, um time de futebol, né? É, era o time do Júnior, né? É, do Júnior, do Grimm. Porque sai jogador, entra jogador e sempre tá aí. Tá aí. Cara, nossa, o que é isso? O Hen... É a mágica do plano. É a mágica, né? O Henrique, ele está com 300 de ADR e tá bugado, né? Porque o VSM tá com 13, velho. Sempre buga esse bagulho. Pegou a Info que tem um fundo, pelo menos. Só vai ter um no bombe aí. Esse um do bombe já achou que acharam o KN. Caiu o Léo. Bomba plantada. Bora, VSM. Matou o primeiro. Beleza. Beleza. E aqui acabou. E aqui pode comemorar. E olha o que ele tá fazendo, ó. Mirou. Ué. Que isso? Meu Deus! Nossa, bruxaria. Que isso, Michel? Essa é nova, hein? Depois testa aí, hein? Então toma. Então vai ficar de varadinha. Então toma. Caramba, chequezou. Que porra é essa? Caramba. Essa aqui eu nunca vi, mano. Que isso. E aqui começou. É. Aqui começou. O plano me deixa oriçado, velho. Mexe com vocês também? Meu amigo, eu acordei hoje com o planejamento dessa stream de hoje, velho. Cara. Olha que beleza. Que beleza. Eu sei que HSs serão desferidos quando o plano joga. Olha aí, ó. Olha aí. Tô bala seca, velho. É. Então, velho. Olha. Olha. Fala um negócio, velho. O plano... É um time mirudo, né, mano? Temos cinco bons aí? Legal. 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 Cabe mais. Pen. Pen. Kazé e Esportes. Kazé e Esportes tá com estrutura. Kazé. Aí eu puxo um Sharks. Eu puxo um Imperial. E eu fecho no Pacquiao. É uma velha, né, Liminha? Aí. Ah. Quer saber? Eu não vou ter medo, não, Gal. Você acha que eu tenho medo, Gal? Não. G3X tá evitado. Não. Não. Olha aí. G3X tá evitado. Tá evitado. Tá evitado. Tá evitado. Se você gosta de mim, não começa com isso daí, não, cara. G3X tá evitado. E aí, Pelé? 4x3. Mano, ô Michel... Os Cravos do Jame era a antiga tag do BISPRO, pra quem não lembra, velho. Mano, a vida dos caras era dropar W, Eagle, EG, MAC-10. Eu faço esse meta. Você faz esse meta? Faço, faço. Eu jogo... Fica nesse meta aí, Liminha. Do nada, você nem percebe, você já é jogador top 5 mundo. É. Calma. Joga só DMAC-10. Ó, calma que entrou o eco aqui, velho. É, velho. Ai, velho. Ô, Nuk é um mapa difícil pra você jogar, velho. Esse mapa aí é pique deles, né? Pique da triunfo, cara. E outro, pro time picar Nuk aí, eles devem ter um plano também, né? Porque... É. A TRzinha tem que tá... Você não pica uma Nuk com TR Jim Carrey, né? Isso não se faz. Calma. Henrique. Hum, ele já deu a fita, ó. Vai guardar, vai guardar, vai guardar, pelo menos. É o nome que a pessoa registrou, velho. E você não fica com vontade de experimentar? Sim, sim. Até hoje eu não comi. E eu queria muito comer esse bobe, mano. Cara, eu comi e não é nem fodendo o melhor do mundo, cara. Não é nem o melhor do bairro, cara. Mas é que a partir do momento que você cria o negócio, que o nome é o melhor, pode até ser ruim. Mas o teste tá garantido. O teste tá garantido, exatamente. O melhor do tem 200 milhões de pessoas. É verdadeiro, é gostoso. Dá nele, Lucas. Olha a pontinha. Cara, olha a pontinha. O cara apareceu. O que o Cooper tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que é isso, Cooper? O Cooper, porra, ele se abriu inteiro, né? Porra. Mas tá mirando aonde? O que ele tá fazendo? Ele achou que tinha alguém atrás da caixa ali, velho. Só pode. Nossa. Recua. Recua que deu ruim. E o Duto é deles, viu? Nossa, vazou a ponta. Mais uma. Meu Deus. Calma, X1. X1. Ele viu. Nossa, o Lucas ainda chegou a ver. Nunca mais consegui voltar quando você troca. Por quê? Porque eu não troco. Porque eu tenho medo de perder a atual. Salva a atual antes de trocar ali, menino. Toma, então. Opa. Opa. Ó, defusionou, velho. Do nada. Alguém meteu o herói. Era um parceiro de braseira que ficava muito ali. Pô, aquela caixa azul, a... Da B ali embaixo? Não do reator. É, a do escurinho, né? É. Esque ou sem saída? Eu não sei se eu confio num fone wireless, Michel. Eu não confio nem no mouse wireless, cara. Eu acho que o som vai chegar atrasado pra mim. E o meu tiro também. Sem querer mandar o hashtag Ed, mas, mano... Se for dela, eu confio. É? A gente tá com o mesmo fone, né? Tá de Black Shark? Eu tô. Eu gosto. Você não gostou? Nossa, então toma. Nossa, como não mata, cara? Tá zoado, de qualquer maneira. Ah, não, não, não. Foi good, foi good. Plantou. Não precisa aparecer muito. Ó, cara, é Henrique Lucas. Lucas, o que que nós tá pensando? Super gêmeos ativaram aí, ó. Já toma aí, vacilão. Porra, aí, ó. Ah, mas por que que os dois têm que jogar junto? Toma aí também, porra. Fala do Lucas aí, fala. Fala, fala do Lucas aí, ó. Que bonito, Lucas. Eu acho que bateu no ferrinho da caixa. Tá vendo esses ferrinhos? Essas argolinhas? Sim, também há. Eu acho que bateu ali. Na vida real tem essas argolinhas? Eu nunca vi um container assim, Michel. Eu acho que os caras... Ó, isso daí é Source 2, cara. Olha esse container. Se liga, olha... É Source 2 mesmo, né? Cara, olha este container. Pra quem não reparou, tava reparando isso hoje, num dos jogos lá da DreamHack. Olha esse container. E tá aí, um round. Beleza. Só sobrou o cara que não morreu aquela hora, certo ou não? Não, ele morreu. Era o Cooper que tava fora. O armário foi plantado. E o dinheiro dele está osso, hein, mano? Isso daí, Michel? É um container com tecnologia alemã, cara. Não é qualquer container, não, velho. A NUC é da Alemanha, né? É, é? Não sei. Também não sei. Tem alguma coisa que ele tem alemã aí? Não sei. Falaram que a NUC é onde rolou o Dark. Você assistiu já essa série Dark? Vi só a primeira temporada. Então, não tem uma usina? Tem. É, é, é aí, a NUC. Beleza. É, tá tudo escrito em inglês, né? É. Sander, quando você para... É que sabe o que acontece? O CS é um rolê? Que aí eu não sei o menino mais jovem. Mas a gente joga no piloto automático. Você já percebeu isso? Eu jogo muito no piloto automático. Às vezes eu acho que eu tô jogando 1.6, Michel. Tô no rádio. Às vezes eu penso... Se o cara falasse, você viu que tiraram o rádio do rádio? Eu vou falar, não. Eu chamo ali de rádio, só. Então. Opa! Opa! Entrega isso! Entrega mais! Entrega mais! E fala do Lucas, hein? E fala do Lucas, porque, ó, o chicote estralou... 50 segundos... Empurra ali, minha! Já chama o Sheikzula! O Veseb já matou mil. Já foi um! Já foi dois! Acabou! Aqui acabou! Aqui acabou, porra! Aqui acabou! Pode comemorar! O plano está no Qualify fechado... Pera! Ué, o plano está no Qualify fechado... Acabou! Do RMR! Será? Acabou! Acabou! Comemora! Acabou! A-ca-bou!